É o Thiara quem vem pra bola, rolou pro Mier, vem a batida, defendeu em cima da linha ali, me pareceu que tirou o zagueiro. Pou a bola do Viseu, hein? Que trigo espetacular pra cima do Pérez. Arranca em velocidade, Everton Ribeiro acompanha e bate. Direto, golaço! Gol do Flamengo! Gol! Felipe Viseu na marca dos 6 minutos! Um contra-ataque espetacular de Felipe Viseu! Ele pegou a bola no meio do... ...lobrança, lá vem ele, perna direita, batida, pegou! Fenda! Defendeu! Saiu o cruzamento do Rodirei pra área, o desvio! Gol do Flamengo! Felipe Viseu! Pra matar a classe... Foi pênalti, olha o Viseu alcança uma bola pela ponta da canata, conduziu, entrou na área, colocou, entrou! Gol! Gol do Flamengo! Felipe Viseu! Ele madobrou pela ponta esquerda quando entrou na área, acessou o rasteiro, a bola foi no fundo do barbante. Entrou, vai lá, tchará, apontou, atirou, defendeu o César! Defendeu o César, é o herói! Cruzou, 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 entrou! Flamengo! Gol! Do Flamengo! V, V, Viseu! Jogada de Rodinei pela ponta direita, quando cruzou, Viseu se antecipou a zaga e botou lá no alto, no barbante. 46, agora! Flamengo! Flamengo 2! 1, barroquinha! 0! Mier recebeu do tchará, bola de geada, quase que ela entrou! Grande lance, que jogada, deixou o zagueiro na saudade, avançou o garoto, Viseu, entrou na área, olha o gol do Flamengo, toca a música, é gol do Mengão! Gol! 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 Viseu, Viseu, para fazer a festa da maior torcida do Brasil, dali, 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 bando! Viseu, prata da casa, moleque feito na gávea, foi lá e resolveu, que arrancada! Viseu, tchará, bateu César! É inacreditável o que estamos assistindo em Barranquilha! Missão Fox Sports, Rodinei cruza, metólio Viseu! O iluminado, o predestinado, toca a música, é gol do Mengão! Gol! 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 Viseu, para fazer o torcedor rubro-negro comemorar de vez, soltar o grito e dizer, o Flamengo está na final da Copa Sul-Americana! Da cobrança, foi o tchará rolando, Brumier, bateu no gol, defendeu o César! Mas está parado o jogo! O que deu, o Viseu ganhou, Everton Ribeiro está pelo meio, Viseu, cantilho, Viseu botou na frente, bateu! Gol! Do Flamengo! Gol! Sabe de quem? Felipe Viseu! É o nome da emoção! A jogada toda individual do centroavante do Flamengo! Vai para a bola, bateu! César! César! Herói improvável em Barranquilha! Agradece aos céus! Gás no Falta, cruzamento, olha o Viseu! Gol! Gol! Do Flamengo! Do Flamengo! Sabe de quem? Iluminado! Felipe Viseu! O gol da classificação para a final da Copa Sul-Americana! Ele correu fora da grande área, olha o Flamengo em velocidade, entrou na área, pode marcar, chutou! Bingo! É gol, é gol, é gol! Para a frente, é gol, é gol! Gol! Do Flamengo! Felipe Viseu é o pai da criança! O primeiro é seu, Viseu! Felipe Viseu! Uma arrancada maravilhosa! Foi levando todo mundo na força, na coragem! E completou aos seis minutos para marcar o primeiro gol do jogo! Dada pela ponta, pelo Rodinei, mandou para o Viseu, chutou! Bingo! É gol, é gol! Para a frente, é gol, é gol! Gol! Do Flamengo! Felipe Viseu é o pai da criança! Foi ele que botou lá dentro! Eu vi, eu vi Viseu aos 46! Mexeu no placar de novo! Boa, 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 Viseu! Detona Viseu! A jogada na direita com Rodinei! Ele cruzou para o artilheiro Viseu na grande área! Touarque autorizará! E viene precisamente, echará para Matias Mier, surdas! Oh, na pelota! Bueno, amigos, aqui estava la carga! E anoten, por favor, a primeira oportunidade deste compromiso! E o celebrou como se fosse um gol, o arquero! Sigue vivo! Trazante o passe para que quede em poder! Oh, que 8! Que bonita a maniobra! De Felipe Viseu, ao contratar que o conjunto mengao que le va a pegar a la portería! Ah, golazo! Golazo! Goool! De Flamengo de Brasil! Pero, quem má sino el golazo de Felipe Viseu! Minuto 6 de la parte final, Junior 0, Flamengo 1, Felipe Viseu, el protagonista de este golazo en Foxport! Fue la figura en el partido de Ida, fue la figura en el partido de Ida, y aquí ha sorprendido a todo el Junior de Barranquilla, estaba muy claro como iba a ser. Se está terminando el tiempo, se está terminando el tiempo, Arlan, abajo, tiene que ser falta penal, 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 penal para Junior, la historia, amigos televidentes. Sará, le pega, lo ataja César, no fue la noche! El fútbol tiene unas historias. 1 y 3 por 1, y la anterior, la semana anterior, 2 por 1 por Copa Comebol Sudamerica. Para Centro, rechazo y gol! Goool! De Flamengo de Brasil, pero quien má sino el caballero rechazo!